Amor, eu estou em casa mesmo, vamos lá, com uma saia e volto para te pegar. Amor. Hoje não sou mais seu, hoje não me perdeu, hoje não vai rolar, não, 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 não. Lembrar daquele bolo que me deu, daquela noite que você não apareceu. Foi cara de pau de me ligar de madrugada, querendo se explicar, vindo aqui na minha casa. Pode gritar, fazer barraco, pode até chamar o papa, pode querer, fica querendo. Hoje não sou mais seu, hoje não me perdeu, hoje não vai rolar, hoje não vai me pegar. Hoje não sou mais seu, hoje não me perdeu, hoje não vai rolar, não, 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 não. Quer minha boca na sua boca te mordendo, vai ficar querendo, vai ficar querendo. Quero meu corpo no seu corpo se mexendo, vai ficar querendo, vai ficar querendo. Quer minha mão no seu cabelo te trazendo, vai ficar querendo, vai ficar querendo. Ô Taeme, não faz assim não. Ô Thiagão, me ajuda aí, pô. E Luan, vai ficar querendo. Hoje não sou mais seu, hoje não me perdeu, hoje não vai rolar, não, 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 não. Lembrar daquele bolo que me deu, daquela noite que você não apareceu. Foi cara de pau de me ligar de madrugada, querendo se explicar, vindo aqui na minha casa. Pode gritar, fazer barraco, pode até chamar o papa, pode querer, fica querendo. Hoje não sou mais seu, hoje não me perdeu, hoje não vai rolar, hoje não vai me pegar. Hoje não sou mais seu, hoje não me perdeu, hoje não vai rolar, não, 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 não. Quer minha boca na sua boca te mordendo, vai ficar querendo, vai ficar querendo. Quero meu corpo no seu corpo se mexendo, vai ficar querendo, vai ficar querendo. Quer minha mão no seu cabelo te trazendo, vai ficar querendo, vai ficar querendo. Hoje não sou mais seu, hoje não me perdeu, hoje não vai rolar, não, 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 não.